O PSDB fala sobre a unificação do PSDB em torno do pedido de impeachment da presidente Dilma. No debate sobre o impeachment, o PSDB estava dividido, tinha voltado a ser o velho partido de sempre. Um agrupamento de amigos, 100% feito de inimigos. José Serra queria o impeachment porque está louco para ser ministro de um eventual governo de Michel Temer. Aécio Neves preferia a cassação da chapa Dilma Temer pelo TSE, para que fossem convocadas novas eleições. E Geraldo Alckmin queria que Dilma ficasse definhando até 2018, que é quando termina o mandato dele no governo de São Paulo. De repente, os fatos se precipitaram e o PSDB unificou a sua posição, agora favorável ao impeachment. Hoje, numa rápida entrevista, Dilma Rousseff disse que não se surpreendeu com essa posição do PSDB. Para ela, a base do impeachment e a movimentação de Eduardo Cunha, tudo isso tem inspiração no PSDB. Quando se está no meio de uma guerra, a primeira coisa a fazer é identificar claramente o inimigo. Dilma Rousseff vai cometer um erro primário se achar que o seu principal inimigo hoje é o PSDB. Em matéria de impeachment, o PSDB chegou atrasado em todos os lances. Quem lidera o processo é o PMDB. Eduardo Cunha virou um gato gordo nos governos do PT. Apanhado na lava jato, ele buscava a cumplicidade de alguém que ajudasse a salvar pelo menos o mandato dele. Dilma Rousseff negociava gostosamente com Eduardo Cunha, até que o PT puxou-lhe o tapete. Irritado, Eduardo Cunha deflagrou o impeachment. E Michel Temer, o vice, que é do PMDB, apresentou-se rapidamente como uma alternativa real de poder. Nesse enredo todo, o PSDB faz um papel claramente de coadjuvante. É o PMDB, como protagonista, quem está transformando Dilma Rousseff em figurante. Resta agora saber o que está achando desse espetáculo a plateia. Há manifestações de rua convocadas para este domingo. Dependendo do tamanho do ronco do asfalto, o impeachment pode avançar ou refluir. Logo saberemos. Boa noite.